Começou mais um Black School News by Aretha Luz, aqui direto dos estúdios da GDS. O Arnold Sports está chegando em cinco semanas. Vamos ver um incrível line-up. Está faltando quem? Derek Lunsford. E aí, vai amarelar mesmo? Arnold Classic 2023 é a bola da vez. O campeonato que está sendo falado por todo mundo. E, obviamente, o Men's Open, a categoria principal, está com um line-up mega competitivo. Depois do anúncio dos 300 mil dólares para o campeão da categoria Men's Open, houve uma corrida para que os top elite atletas do Mr. Olympia também se inscrevessem nesse line-up. Nick Walker foi o primeiro. Em seguida, veio Andrew Jack, Big Remy e tantos outros estão aí disputando. E a gente está vendo fora o campeão, Rádio Chopin, e o segundo lugar. Todos os demais estão inscritos para competir o Arnold. Então, o Arnold vai ser um repeteco de Mr. Olympia. Sabendo disso, todo mundo está querendo o quê? Que o homem da vez, o top 2, Derek Lunsford, também some aí nessa linha de competidores, nesse grande palco, para trazer uma maior competitividade. E todo mundo está questionando por que Derek não vai participar. No outro vídeo, a gente comentou a respeito disso. Ele saiu no podcast junto com o seu coach, Reni Hambold, e explicaram o que é a respeito de saúde. É estranho pensar em algo do tipo, um atleta aí em torno da casa dos 20 anos, acabou de estrear na categoria Men's Open, e sabe muito bem o potencial que pode explorar, e aproveitar que seu nome está no topo, que o hype está todo nele, vim já metralhando e competindo, e ganhando, e vencendo, e confirmando sua dominância. Então o Derek está perdendo essa oportunidade de aumentar o hype, de fortalecer muito mais o seu nome, e obviamente garantir um futuro melhor para a sua família, para os seus filhos quando vierem, porque é bem assim que acontece. Jay Cutler também fez um grande comentário, e ele está indignado. O quatro vezes Mr. Olympia, que é apaixonado pela categoria, apaixonado pelo esporte, demonstrou evidentemente a frustração de não ver Derek nesse palco. E ele justifica, ele acredita que Derek não está no palco do Arnold's Sports, porque ele sabe que não vai conseguir bater, não vai conseguir derrotar Nick Walker, que é o homem favorito, que é o top 3 do Mr. Olympia atualmente. Por que será esse questionamento? Por que será essa afirmação tão contundente, sendo que Derek acabou de derrotar Nick Walker? o wow factor, sabe? Aquele freak factor que assusta a gente quando o cara sobe no palco, Derek já perdeu. Derek já perdeu aquele fator de surpresa, né? Que todo mundo quando viu pela primeira vez já no palco da Mainz Open, um atleta que era o então campeão da 212, surpreendeu a todos por conta disso, por conta de se posicionar pela primeira vez, lado a lado, com os melhores da categoria. Perdendo esse wow factor, essa surpresa do momento, a gente vai para onde? Um atleta que tenha mais densidade muscular, tenha um frame mais completo, tenha realmente o condicionamento, porque a gente sabe que o Nick Walker só vem, cada dia mais melhorando seus pontos fracos. Então tudo isso cai a favor, vem a favor de Nick Walker. Então a gente está observando que Derek não é apenas por saúde, e também ele não é um cara de dinheiro, né? De ganância, a gente vê dessa maneira. Mas ao mesmo tempo ele tem que pensar o bodybuilding como business, tem que pensar o bodybuilding como oportunidade de garantir seu futuro, porque é um esporte, atleta de alta performance, tem uma curta carreira, e não se sabe do dia de amanhã, né? Não deve levar o dia de amanhã como garantido, né? Don't take it for granted. Então, Derek, vamos repensar? Você está postando umas fotos muito legais nas redes sociais, a gente sabe muito bem que você tem esse potencial de ainda chegar junto, faltando aí cinco semanas para o Arnold Sports, mas a gente não vê nenhuma afirmação sua. É engraçado a gente lembrar também, em outro vídeo aí desse mês que a gente comentou, que no começo o Derek estava afim de fazer. Ele falou, não, eu quero fazer, eu só vou conversar com o Reni, o coach, para a gente definir direitinho, e na hora de botar na lista o nome dele não estava. E quando começou a somar todos esses nomes, Andrew Jack, Nick Walker, Big Remy e tantos outros, Derek estremeceu na base e resolveu se resguardar e se garantir para o Mr. Olympia, porque para ele, em vídeo novo do seu canal, que foi um dia inteiro de comida, falando a respeito do seu futuro de 2023, ele falou que esse ano ele vai se conservar apenas para o guest pose em Pittsburgh e para o show do Mr. Olympia no começo de novembro. Então o Derek vai deixar a gente na curiosidade, ele quer adicionar mais 5 libras ao seu físico, quer subir aí com 106 quilos no palco do Mr. Olympia em novembro desse ano, e é isso que vai ser. É isso que ele já falou, é isso que ele já determinou, deve ter conversado muito com o seu coach, e a gente vai ficar a ver na views, vai ficar sem vê-lo, vai ficar sem criar aquele favoritismo, aquele frenesi, aquecer os motores para o Mr. Olympia. Então é uma pena, Derek, que nós não vamos vê-lo, e a gente vai continuar com o favoritismo atual, que é de Nick Walker. Então vocês de casa, o que vocês acham? Vocês acham que realmente, se Derek subisse nesse palco, ele não ia conseguir derrotar Nick Walker? Ou é possível sim, mesmo ele não tendo essa grande densidade muscular, quanto o Nick Walker tem, ele continuar derrotando o atual favorito? Então escrevam aí nos comentários, quero saber mais de vocês, qual é a sua visão para o Arnold Sports? É Nick Walker na cabeça? Derek teria uma chance, não teria? Diz aí, eu quero saber para a gente trazer muito mais conteúdo do Bodybuilding que pertence para vocês. E se inscreva no canal, porque a gente vai fazer a transmissão ao vivo aqui, direto dos estúdios da GDS, para comentar tudo a respeito do Arnold Sports Festival 2023. Aguardo vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.